Finalmente viemos conhecer o Beto Carreiro World. Que presente foi passar um dia nesse parque lindo, que desde a minha infância, assistindo os programas do Gugu, eu tinha muita curiosidade de conhecer. E, gente, vamos lá. Chegando no parque, eu e o Tiago já estavam com muita fome e a gente acabou comendo essa porção de pastéis bem no início do parque. E tudo é muito temático, tudo é muito bonito, bem decorado, tudo extremamente limpo, sabe? A gente ficou muito surpreso com a organização. Já tem mais ou menos uma hora que a gente entrou no parque, mas a gente ainda não foi em nenhuma atração. Estamos conhecendo primeiro. E aqui vai duas dicas. Por favor, compre o seu ingresso antes de chegar aqui. Porque pelo site ou pela Decolar, que foi por onde a gente comprou, a gente pagou... Eu confirmei com o Tiago que a gente pagou R$90,00 cada ingresso. Aqui, enquanto a gente estava na bilheteria para poder passar o voucher e tudo que a gente comprou pela internet, tinha um casal na nossa frente que pagou R$320,00 em cada ingresso, tá? E até na Decolar hoje também já está mais caro. Então, você atente a isso. Já vem viajar aqui para o parque com o seu ingresso. E outra, estude um folder de como funciona o parque, porque senão você vai chegar aqui e vai ficar perdido igual a gente. E vai perder tempo. Então, assim, já vê quais os brinquedos que você quer ir para não perder tempo e já chegar aqui e já ir naquele local específico do parque. É tanto brinquedo lindo aqui, gente. O parque é muito bonito, sabe? É tudo... Tem um paisagismo muito legal. E olha só que lindo aqui. Aí eu acho que agora nós vamos no nosso primeiro brinquedo. Então, já tem uma filinha básica para ir no Jungle Snacks, que é um brinquedo afático. Depois eu vou mostrar melhor para vocês entenderem. E, assim, a fila até que não está muito grande, não. Está tranquilo. Está andando bem. E, assim, a fila até que não está chegando. Gente, esse brinquedo foi muito legal. Nossa, quando vocês vierem aqui no parque, não deixem de ir, tá? Dá uma molhadinha básica. O Thiago molhou mais do que eu, mas é muito tranquilo, porque até a água que vem na gente é controlada, sabe? Mas, assim, show. Hoje está um dia bem quente, muito abafado. E, assim, a gente está há pouquíssimo tempo aqui no parque. Só fomos em um brinquedo até agora. Mas, já deu uma vontade de sentar e descansar um pouco, comer alguma coisa. O Thiago está com fome, apesar de a gente ter comido os postezinhos no início, ele vai procurar alguma coisa para comer. E a gente está aqui na praça de alimentação, que é como se fosse um circo. É coberto, é climatizado. E aqui no fundo tem o carrocél mais lindo que eu já vi. Muito lindo. E aí, vou aproveitar que ele está procurando alguma coisa para comer e já descansar aqui, que eu estou bem... Arreguei já, viu? Falei com o Thiago que eu quero a baleinha. Tem que acertar cinco. Três já foi, acertou um só. Ó, dois. Quero a baleinha, amor. Tem que acertar só mais três agora. Concentra, calma. Não foi o prêmio máximo, mas olha só o que eu ganhei. Ele se divertiu e eu fiquei com o prêmio. O Thiago me chamou para poder ir nessa montanha russa. Nem se ele me pagar, querido. Não mesmo. Lá foi ele. E olha, gente, que essa montanha russa aqui, ela é pequena. Vocês não têm noção da que está aqui do lado. Depois eu vou mostrar. Lá foi ele. No primeiro carrinho ainda, gente. Ah, não. Gosta de aventura mesmo. Ai, que gastura. Deus que me livre. Ai, que... Jamais eu vou naquele negócio. Aqui é a parte que os meninos de todas as idades piram Tudo da Hot Wheels, gente Né, menino? Né, menino? Acabamos de sair da atração Aqua e gente, foi muito legal Muita gente não sabia do que se tratava Venham e outro aprendizado A gente ficou super chateado porque perdemos a atração da Hot Wheels É uma das maiores atrações aqui do parque O que acontece? Por todo o trajeto tem os horários de cada atração Não percam esses horários se vocês quiserem participar Eu e o Thiago não demos nenhuma importância Porque a gente achou que teria mais de uma apresentação E da Hot Wheels só tem uma no dia Então fiquem atentos aos horários Aqui por todo o parque tem esses horários, as apresentações Então sigam esses horários pra vocês não perderem nenhum Deus me free num brinquedo desse Que interessante, gente Eles fazem os produtos aqui Tudo artesanal, muito legal A gente bem distraído ali na selaria E aqui do lado, gente, tem esse cavalo maravilhoso Olha que lindo, meu Deus Olha essa crema maravilhosa Olha como que ele tá com a pança redondinha Que lindo, gente Vamos aproveitar mais uma atração aqui Que é um trenzinho Que parece que faz um passeio muito legal, sabe? E por enquanto aparece a fila no topo dessa atração Ficou muito cheia Eles não fazem de uns covardes Esperem por mim, não me deixem sozinho Grande baia nessas bandidos, pessoal Agora, todos juntos Mas é claro que o meu marido tinha que ir em outro brinquedo radical, né, gente? Gente É muita coragem Olha que gastura Ah, não Meu Deus O pescoço até já doeu Você tem que ir, é muito top Não falha assim com o meu cavalo Mas é assim com a erva mesmo Mas não precisa saber Como se veste O que realmente importa É seguir com coragem Aquilo que te faz feliz E como ele Sempre dizia Fiquem na companhia de Deus Porque é graças a ele Que o sonho O sonho continua O que eu posso dizer pra vocês do dia de hoje Que eu tive um dia incrível Cheio de alegria Com muita diversão Gente, sério Venham no Beto Carreiro É um parque incrível Com brinquedos pra todas as idades Sabe? É tudo muito bem bolado E gente, aqui no Brasil No BR E Fui surpreendida Muito positivamente Que dia incrível Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo No final A gente assistiu O sonho do cowboy E gente Eu juro pra vocês Eu chorei Eu me emocionei Porque assim Ai, muito lindo tudo aqui Sabe? A gente vê que É muito bem feito Muito bem elaborado Enfim Já quero voltar Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau